Salve, salve galera! Aqui eu acompanho o canal Snipe Eu vim na volta na mata aqui galera E olha esse pé de Oxi aqui Espinho aqui Copudo, tá rogando Soltei uns caindo galera Olha Convidai galera Achei rindo Soltei caindo Oxi galera A sabia dele aqui Eu vim olha galera Joga mais pra cá assim Esse aqui tá rogando A de agora não Oxi Tá rogando Oxi Só que não tem essa Esse aqui é o Oxi Ruído velho Tem bicho que tá no primeiro lá Oxi Olha essa frutinha aqui galera Joga mais pra cá Tem bicho andando nele aqui Isso aqui galera Geralmente tá bom Tem tatu Tatu 15kg Olha galera Tá bom galera Tem bicho andando aqui Quer ver o Oxi? Não tá muito bom Mas tem um bicho andando aqui ó Tudo ruído hein galera Oxi galera Oxi Tá rogando bom Galera Pra quem não conhece o Oxi Olha ele aí Tá bom de tatu galera Esse bicho aqui ó Tem um cheirinho É doce Que bicho tá comendo aqui Nem de agora não Tem muito galera Lá em cima Não sei se dá pra ver Deixa eu dar um zinho aqui Lá em cima galera Tem bastante Não sei se dá pra ver ó Olha a pontinha aí galera Oxi O Oxi O Oxi aqui jogando Dá pro cara Aventurar galera A vaga do montar Esperei nele uma vez galera De já Como disse Ela sabia dele já O que o montar foi baixo em mim Só que nesse tempo Não tava fazendo O vídeo galera Pro canal Mas deu pra bater uma patina Perdeu o Oxi Parece que ela tá andando aí de novo Aqui onde a lorra tá sendo cheia E quando ela ficou cheia Dá uma tolhada aqui Que agora ela tá se pondo Muita tarde galera Os bicho vem tarde demais É isso aí Se inscreve no canal Deixe seu like galera Compartilha o vídeo Tamo junto 28zinho aqui Só no galera Tamo junto é não Se inscreve no canal Deixe seu like Até o próximo vídeo galera É nóis